Olá! Fala, fala meus irmãos! Tudo na Santa Paz? Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o professor Murilo Nunes. Mais uma vez, esse encontro para que nós possamos aqui bater um papo, trocar uma ideia, mexer o doce, como se diz aqui em Goiás. Muito bom, mais uma vez, estarmos aqui nesse dia. E esse dia foi trabalhado, foi trabalhado mesmo com força. Graças a Deus, eu costumo dizer quando eu trabalho assim, que eu estou trabalhando igual imigrante. Imigrante sai da sua terra para trabalhar igual um condenado lá na terra do outro. Se trabalhasse daquele tanto na sua própria terra, talvez ficaria mais rico, até mais rápido. Faz parte do processo. Bom demais! E aí, como é que foi seu dia? Está tudo beleza? Tudo jóia? Se você quiser deixar aí nos comentários aí, da onde você está falando ou da onde você está me vendo. Mais uma vez, satisfação em falar contigo. Eu sou o professor Murilo Nunes, diretor da Escola Vestical Treinamentos, Portaria Brasil. E a gente tem várias atividades ao longo do dia, por isso que é bem trabalhado. Eu tenho algumas atividades, igual a Vertical Treinamentos. Nós temos dezenas de cursos. Temos a Portaria Brasil, que a gente está envolvido 24 horas com portaria, vigia, controle de acesso. Também nós temos um clube de tiro. E esse clube, pelo negócio que é trabalhoso, muito trabalhoso, mexer com armas no Brasil, você tem que trabalhar assim certinho. Não pode errar nenhum centímetro. Eu, como instrutor e como diretor, também nós temos uma associação. Associação de proprietários de armas de fogo do Brasil. É a associação maior do Brasil, chamada ASPAF. Então, quando a gente fala sobre armamento, não dá chance da gente errar. Nós temos que... Você já viu quando a gente fala assim? Ah, o cidadão de bem. Quem mexe com armamento não é cidadão de bem. É cidadão mega, super, master, bem. Igual eu, que tenho um canal desse tamanho. Eu que tenho minha cara estampada aí. Há mais de... Mais de 1.500 vídeos. Fácil de me encontrar pelas internets da vida. E palestrando dentro das empresas. Meu certificado. Já entreguei mais de... Na outra aula eu falei, na outra live, que em 4 anos eu consegui dar o curso presencial só pra porteiros, pra mais de 26.500. Todos certificados e assinados. Com o meu CNPJ, o meu CPF, a minha assinatura. Então, a gente tem um nome. É zelar. A responsabilidade é muito, muito grande mesmo. Meu Deus. Mas eu fico feliz por ter construído essa carreira tão digna, tão boa. E eu tenho o prazer e o privilégio de conhecer você. Conhecer, poder compartilhar e ter esse feedback. Ter esse momento aqui tão bacana. Olha aí, tanta gente de tantas cidades maravilhosas. Foi colocando aqui. Quando a gente fala que cidade maravilhosa, a gente lembra do Rio de Janeiro. Já estive lá três vezes. Eu sou de Goiânia, Goiás. E tem tanta cidade linda e maravilhosa. Não dá nem pra ler tantos nomes que subiram aqui. E que continua subindo. Manda um abraço pra todos aí. Olha que maravilha. É gente demais. Gente demais que a gente fala assim. Nosso canal... Toda vez eu parto do número 100. Cento e tantos mil, né? Porque tá aí. 101, 102, 103, 104. E vai subindo, vai subindo. Toda semana é um número diferente. Todos os dias, na verdade, é um número diferente. Pra você que não me conhece. Tá chegando aqui agora, caindo de paraquedas. Meu nome é Murilo Nunes. Satisfação em conhecer você. Seja mais do que bem-vindo. Pode inscrever no nosso canal. Acione o sininho. Porque eu coloco conteúdos também no nosso canal todas as semanas. E convido você a fazer parte da nossa família. Avestical Treinamentos. E vai descansando aí essa cara de cansaço, né? Mas eu quero aqui ter mais uma aula aqui com vocês. E lembrando, né? Do nosso compromisso. De entregar pra você um curso gratuito de porteiro. Muitos já fizeram. Muitos já entraram em contato comigo. Tudo certo. Graças a Deus. E você, ainda que não fez o curso gratuito de porteiro. Dá tempo de fazer com o maior prazer do mundo. Como que eu posso fazer, professor? Você tem que estar dentro do nosso grupo do WhatsApp. O nosso grupo VIP. Tem pessoas que acham que a gente tem só um grupo. Nós temos muitos grupos. Então tem uma equipe muito grande gerenciando os nossos grupos. Se você ainda não está no grupo, eu vou deixar a descrição aqui agora. Deixar a descrição aí. Nosso pessoal do suporte vai deixar o link aqui embaixo. Aqui pra você ir dentro do nosso grupo do WhatsApp. Lá dentro do grupo do WhatsApp. Lá na descrição vai ter em azul. O que é descrição? Lá dentro. Lá em cima do cabeçalho. Você vai abrir lá. Tem lá o link. Onde vai direcionar você pra dentro do grupo totalmente gratuito. Que é o curso de porteiro. Aí muitos me perguntam. E o certificado? Para você receber o certificado, você vai assistir todas as aulas e tudo mais. E lá dentro do nosso grupo VIP, você vai permanecer lá que ainda essa semana, no final da semana, dentro do nosso grupo, você vai receber seu certificado, com seu nome, o nosso CNPJ, coisa válida em todo o Brasil. Perfeito? Então não deixa de fazer o curso. Lembrando que nós teremos a semana do porteiro, vigia e controlador de acesso. Aí onde eu estarei entregando um conteúdo assim gigante, maravilhoso, grande, com conteúdo e um curso avançado. Aí já é um curso mega, já é o completão mega que nós vamos estar falando durante essa semana. E eu quero que você faça parte do nosso grupo, para que você tenha todas essas informações e faça parte da semana do porteiro, vigia e controlador de acesso. Porque nós estaremos dentro do nosso grupo VIP. Olha a importância de você estar lá. Nós vamos colocar lá as datas, horários, como que vai funcionar a semana do porteiro, vigia e controlador de acesso, para você não perder nada, nada, nada. E a participação é fundamental você dentro do nosso grupo VIP, para que você não perca nada, nada, zero, zero, zero. Quando eu falo do nosso canal, da Vestical Treinamentos, eu fico assim babando, né? Porque como a gente é o criador e nós somos o mentor, nós que criamos, deixamos aí a sementinha ser alimentada e regada e cuidada. E ela foi crescendo, crescendo, tornou esse canal desse tamanho da Vestical Treinamentos. Eu quero mostrar um negócio para vocês, que isso aqui, meu irmão, quando a gente fala que se a gente fizer a coisa certinha, a coisa bacaninha, a gente recebe os méritos, né? A gente recebe os presentes e recebe o fruto daquilo que nós estamos semeando. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. E olha aqui o presente que chegou para mim. Uma caixa. O que é que tem dentro dessa caixa? Quando eu vi que o correio, hoje não é correio mais, né? A transportadora me chegou com isso aqui, eu falei assim, o que é isso? É isso mesmo que você está pensando. Cara, isso aqui é presentão de Deus demais. Você vai ver várias vezes, em várias aulas minhas, isso aqui pendurado. Eu vou tirar com muito cuidado aqui para te mostrar. Chegou essa carta aqui, ó. Uma carta escrita toda em inglês, né? Minha filha, ela fala inglês, ela fez mais de 10 anos de inglês. Ela já traduziu isso aqui para nós. Chegou um cartãozinho lindo e maravilhoso. E chegou isso aqui, ó. Pensa um trem pesado e bonito. Ó, deixa eu tirar isso aqui. É qualquer um não, meu irmão. Somos nós. Está escrito aqui, ó. Acho que está escrito o contrário, né? Está aqui, ó. Vestical Treinamentos. Essa aqui é a nossa placa de 100 mil. 100 mil seguidores. 100 mil. 100 mil. Eu vou pregar ela bem aqui, assim, ó. Pá. Pá. Rapaz, isso aqui é muito suor. Muito suor, mas muito suor. Muita dedicação. Isso aqui é um presente, assim, que Deus nos deu. A nossa credibilidade e tudo mais. Deixa eu deixá-la aqui no cantinho. Estou com medo, porque tem tanto fio aqui na frente, vocês nem têm ideia. Olha aí. Deixa eu deixá-la aqui. Ah, que eu vou estar pendurando ela bem bonitinha, bacaninha. Mas é isso aí. É isso aí. Graças a Deus por isso. Porque nós temos que entender que tudo na vida tem o seu preço a ser pago. As coisas não são tão simples quando a gente gostaria. Gostaríamos demais que as coisas fossem mais simples. Mas existe uma ordem natural da vida. E eu tenho que fazer parte desse processo. O nome já diz. Processo. Temos que processar. E o tempo tem que ser vivido para que a gente possa colher esse fruto. Quando a gente fala sobre fruto, lembro eu, quando a gente vê uma espiga de milho com tantos, tantos dentinhos daquele amarelinho, saudáveis, bonito, e todos saíram através de uma só. Daquela ali, da fonte, mas teve que simplesmente jogar na terra e esquecer. Ah, os agricultores até gostariam que fossem menos custosos de fazer isso, né? Mas não é tão simples. Deus tem o seu agir, tem o seu fazer, o seu realizar. A obra é linda do milagre de como que, através daquela semente, gera uma espiga tão linda e bonita. E que um pé não dá uma espiga, dá várias espigas. Então, se você for multiplicar de uma semente o que que nasce de tudo aquilo, meu Deus. Mas é necessário plantar no tempo certo, jogar a quantidade certa de adubo no solo correto, o clima correto, ter o sol proporcional, a água proporcional, a chuva proporcional. Então, é uma série de coisas que tem que ser feita para trazer o fruto e esse fruto ser literalmente saudável. Porque frutos podres, frutos deficientes, frutos estragados, tem para todo lado. Aí é simples de ser feito. Você joga, deixa para lá e vai nascer um negócio e, de repente, ali nasce um fruto. Mas esse fruto não é bom. Para ter um fruto bom, é necessário todo um processo de uma dedicação, de tempo, de cuidado, de estudo. E daquilo que nós falamos anteriormente na outra aula, de conhecimento. Porque através do conhecimento, você vai ter propriedade suficiente para fazer a coisa correta. E essa coisa correta, ela não é tão simples, ela é difícil. Lembro, lembro eu, que quando eu estudava, fiz a minha primeira série, a segunda, a terceira, a quarta, como a maioria que fizeram. Hoje não fala nem séria em mais, as coisas mudaram bastante, mas eu vou falar até mesmo para a gente entender aqui. E teve uma ocasião, na sétima série, eu estava com... Eu sou ruim de data. Meu irmão do céu, eu não quero aqui pecar aqui, não. Então, eu estava ali, não sei se eu era com 16 ou 15 anos, não sei. Por aí. Estava na sétima série. Eu cheguei para a minha mãe e falei o seguinte para a minha mãe. Mãe, eu tenho uma conversa muito séria com a senhora. Eu estudava à noite. Eu saí uma noite, saí na hora do recreio. E eu cheguei para a minha mãe e falei assim, mãe, eu não quero mais estudar. Não quero, não estou gostando. Está muito cansativo, está exigindo demais de mim. Eu trabalho durante o dia e estudar à noite. Eu chego lá cansado, com sono. Eu não quero. Eu fui tudo preparado para a minha mãe me dar aquela bronca. Pagar aquele sapo. Jogar a voadeira com os dois pés no peito assim e eu cair de costa. Mas minha mãe, com uma sabedoria tão grande, ela falou assim, meu filho, você tem certeza que é isso que você quer? Você é tão novo, você não sabe sobre a vida. E eu olhando para ela e falei, sei. Não falei, mas eu pensando, sei demais da vida. Na adolescência, a gente sabe tudo. Só que não. E ela me deu uma lição de moral assim e me deu a responsabilidade. Falou, se é o que você quer, então pode parar. Mas não diga que a sua mãe não te incentivou. Não diga que não quis te ajudar e mudar a sua ideia. Mas um dia você vai voltar. E eu espero que isso não seja tarde. Rapaz, era melhor ela ter me batido com um chicote grosso. Sai do sangue do que ter me falado daquelas palavras. Beleza. No final daquele... Saí no meio do ano. Ignorei tudo. E não voltei mais a estudar. Fiquei um bom tempo sem estudar. Mas sabe qual que é um bom tempo? Eu tinha 15 ou 16, não sei. 17, 18, 19. Com 19 anos, eu conheci... Eu já conhecia, mas eu sei conhecer melhor... A minha futura esposa. Que nós começamos a namorar. Quando nós estávamos namorando, isso com 18 anos... Ela já estava fazendo faculdade de pedagogia. E o meu Deus... E eu com sétima série. Lembra... A música... Eu acho que muitos aqui nem conhecem... A música do Renato Russo... Legião Urbana... Eduardo e Mônica... Era mais ou menos aquilo ali. Então... Eu a chamei para casar... Ela a aceitou... Eu... Oh... E nós casamos. Com 19 anos... Isso eu sei a data perfeitamente... Eu estava casado. Casado. Quem frequentava a minha casa? Os meus amigos... Fafarrões... De infância... Queria nada com nada... Porque é o... É o... É o universo que a gente cria sem perceber... A gente cria um universo assim... Sem perceber... E quem visitava do universo dela? Quem? 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 Os universitários... Os amigos da universidade... Viam lá fazer trabalho... E penso uma pessoa que ficava meio envergonhada... Mas ela nunca... Minha esposa nunca... Me envergonhou... Nunca me deixou... Passar vergonha... De forma alguma... Tinha muito cuidado comigo... Com muito carinho... Com muito amor... Porque é uma diferença gigante... De quem tem sétima série... E quem é universitário... Chegou um dia... Passou ali uns dois ou três anos... Que nós estávamos casados... E ela assim... Dando aula... Já formou... Aquela coisa toda... Um português muito correto... Muito educada... E eu meio... Brutão... De repente... Eu falei pra ela... Meu amor... Eu quero voltar a estudar... Isso aí pra ela... Foi a maior alegria do mundo... Mas eu tava sentindo essa necessidade... Eu queria fazer isso mais por ela... E óbvio... Por mim... Mais por ela... Meu amor... Sempre foi muito grande... Sempre é... Por ela... Voltei... A estudar... Terminei o oitavo... Fez a primeira... Segundo... Terceiro... E eu poderia falar... Uhul... Terminei os estudos... Já viu... As pessoas que são ignorantes... Dizem que terminam os estudos... Era isso... Quem falava isso... São os nossos pais... Os nossos avós... Não existe terminar isso tudo... Não existe... Mas a gente tinha isso... Terminou como se fosse o primeiro grau ou o segundo... Falavam assim... Terminamos... Mas nós não terminamos... Não termina... Aí... Eu aproveitei... O embalo... Isso foi em 2006... Aproveitei o embalo... E me candidatei... Eu fiz uma... Bonito falar isso... Eu fiz um vestibular... Para um curso... Que estava surgindo na época... Chamada... Gestão em segurança privada... Era tudo o que eu queria... Eu só trabalhava com segurança... Eu era vigilante... Eu era tudo... Beleza... Fui lá... Me inscrevi... Passei... No vestibular... E comecei... A fazer a faculdade... Meu irmão... Quando eu olhava aquele nível de gente... Falar... Meu Deus... Olha onde eu estou... E comecei a conhecer pessoas... Graduadas... Mentalmente... Com outros pensamentos... Muito mais nobres... Terminei a faculdade... Quando eu terminei... Eu fiquei um ano... Depois que eu terminei... Descansando... Entre aspas... Descansando na mente... Porque eu nunca tinha visto tanta informação... Peguei meu diploma... Tudo bem... Já no ano seguinte... Eu fiz... Falei para mim... Amor... Quero fazer uma pós-graduação... Aí eu procuro uma coisa... Procuro outra... Achei a que encaixava perfeitamente comigo... Fiz... Uma pós-graduação em recursos humanos... 2010... Rapaz... Que coisa linda... Que coisa maravilhosa... A minha mente abriu... Assim... Bum... E depois... Conforme eu já até expliquei lá atrás... No outro... Na nossa outra aula... Abri a vertical... Treinamento... Se comecei a desenvolver... E dando aula... Treinamentos... E tudo mais... De repente... Eu falei assim... Tinha... Dois amigos... Que eu olhava para eles... Eu falei... Como que esses caras conseguem isso? Professores assim... Na área da segurança... Que ele conseguiu... Um negócio chamado... Credenciamento... Na Polícia Federal... O que é isso? Quando você quer tornar um instrutor... Você torna... Mas quando você quer ser... O instrutor... Você tem que passar... Pelo crivo... Da Polícia Federal... Você tem que ter documentos... Você tem que ter... A formação... Você tem que ter muito conhecimento... Você tem que ter... Meio mundo de coisa... Além de ser uma pessoa íntegra... Uma pessoa honesta... Uma pessoa sem... Nem ter passado... Na porta de uma delegacia... Não ter seu nome sujo... Não ter nada... 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 Que... Que atrapalhe... Um dos... Colegas que eu tinha... Na época... Foi lá e me deu a força... E eu fui... E arrisquei... Resumindo... Eu fui lá e me candidatei... Ao credenciamento... Na Polícia Federal... Depois que eu fiz todos... Não... De documento... Certidão negativa criminal... Certidão eleitoral... Certidão militar... Certidão federal... Certidão... Ele... Meu irmão... Estando de dedo aqui... Não cabe... De tantos documentos... E tudo tem dinheiro... Tudo... Você vai lá investindo... Certificado universitário... Pós-graduação... Primeiro e segundo grau... Os cursos... Profissionalizante... Curso de vigilante... Curso de transporte de valor... Curso de escolta armada... Curso de SPP... Segurança VIP... Supervisão e gerenciamento... Em segurança privada... Gerenciamento de crise... Curso de portaria... Vigia... Controle de acesso... Fiscal de loja... Prevenção de percas... Gerenciamento... Defesa pessoal... Tiro... Armamento... Coloquei todos os meus cursos... E fui juntando... Quando eu vi... Estava desse tamanho... Quase para o surdo... Uma bíblia... Quando eu olhei... Eu falei... Será que tudo sou eu? Meu Deus... E dei entrada na Polícia Federal... E fiz... Esperei... Fiz lá todos os testes... Tudo mais... E o resultado... Só saía... Depois de 30 dias... E esses 30 dias... Não chegavam... E meus amigos... Minha esposa... As pessoas que convivem comigo... Falou assim... Fique tranquilo... Você vai passar... E eu assim... Naquele negócio... Meu Deus... Eu tinha tanta certeza... Que eu ia passar naquele negócio... Só que... Já viu aquele 1% de dúvida... Que você fala... Não pode... Não pode... Não pode... Não pode... Não pode... Que eu gastei muito dinheiro... Muito tempo... Muito sofrimento... Você não sabe... É muita coisa envolvida... Muita coisa... Muita coisa... Quando saiu o resultado... Esse meu amigo... Ele tinha falado assim... Eu que quero te falar... E eu esperei por ele... No dia que eu cheguei lá... E ele olhou para mim... E falou assim... Deu a notícia para te contar... Eu falei... Fala rapaz... Não... É uma coisa muito séria... Que vai mudar a sua vida... Eu falei... Meu Deus... Fala... A cara que ele fez... Aquela cara de velório... Ele falou assim... Vou falar baixo... Porque... Não é fácil... Você foi aprovado... Cara... Quando ele falou isso... Da zoeira... Eu... Sabe aquela alegria... Aquele sim... Aquele negócio... Gostoso... Que às vezes... São poucas vezes na vida... Que a gente sente... Aquela sensação de emoções... De sonhos... Aquelas noites sem dormir... Desbruçado assim... Nos livros... Nas apostilas... Nos cursos... Os treinamentos... Os dinheiro... Que você deixou de comprar... Aquele tênis... De comprar... Você sabe... Que negócio assim... Sacrificio... Cara... Minha esposa... Abraço... Aí foi a festa... Aí quando você recebe o título... Que você recebe os documentos... Que está lá... O brasão da Polícia Federal... O seu nome completo... O seu... A sua vida... E a Polícia Federal dizendo assim... Agora... Você... É instrutor... Da Polícia Federal... Mano... Não tem coisa... Não tem nada... Assim... É o sentimento... Mais louco da vida... Eu já senti várias emoções... Basta... Na minha vida... De promoções que eu recebi... De serviço... Que eu sonhava em supervisão... Sonhava... 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 Falei... Meu Deus... Um dia que eu fui promovido a supervisor... De uma mega empresa que eu trabalhava... Falei... Meu Deus... Que coisa linda... Eu senti essa emoção... No dia que as minhas filhas nasceram... A Raquel e a Rebeca... Foi... No dia do meu casamento... Também foi... Então eu tive assim... Eu sabe... Quando você tem essas emoções... E esse dia foi isso... Depois disso... Cara... Deus... Ela abriu as portas... Se escancarou... Onde eu tive a oportunidade... De ministrar treinamentos... Em nome da Polícia Federal... Em lugares que eu nunca pensei em pisar... Teve uma vez que eu fui convidado... Pelo Estado de Goiás... Pelo Governador... A estar... Em um batalhão... Ministrando... Um treinamento... E eu sou da área... Segurança Privada... E eu ministrar... Fazer parte do treinamento... Da Polícia Militar... Do Estado de Goiás... O centenário... Quando a Polícia completou... Cara... Tem coisas que não tem... Explicação... Estava eu ali... Quando eu entrei na sala... O povo levantou... Tudo fardado... Em respeito... Batendo contínuo... Nunca tinha visto aquilo... Eu fui... Condecorado... Com a medalha... Colocada assim... No meu peito... Pelo Governador... Do Estado de Goiás... Na época... Pelo Comandante da Polícia... Civil... Da Polícia Militar... E do Secretário... Da Segurança Pública... Meu irmão... Isso... Tem coisas na vida... Que não tem preço... O que Deus... Fala muito assim... No meu coração... E eu tenho um espírito... De gratidão... Que isso... O que eu quero repartir... Com você... Que isso não é só pra mim... Isso também é pra você... Mas às vezes... Eu falando... Você vê isso muito longe... Eu também via... Muito distante... Mas muito distante mesmo... Um molecão de sétima série... Chegado lá... Com curso superior... Pós-graduação... Empresas... Com decoração... E tudo mais... Honraria... É Deus... Te dando... Agora... O fruto... Daquilo que você semeou... E soube cuidar... Desse seu plantio... Regando... Cuidando... Dando vida... Aquela semente... Isso não é... Só pra mim... Isso também é pra você... Isso é pra nós... A Bíblia... Tem um texto... No Novo Testamento... Que diz que... Deus não tem... Filhos prediletos... Não tem... Isso é pra todos... Pra mim... Pra você... Pra nós... Você hoje... Se encontra em uma posição... Desfavorável... Não encontra solução... Não vê luz... No fim do túnel... Você não vê nenhuma perspectiva de melhoras... Você não vê... Eu também não via... Não via de jeito nenhum... Eu casei... Minha esposa me deu um voto de confiança... Que eu casei desempregado... Ninguém faz isso não... Meu irmão... Nunca passamos necessidade... Mas passamos privações... Passamos dificuldades... No sentido assim de... Oh... Vontade de ter isso... E vontade de ter aquilo... Ou de comer aquilo outro... Mas... Deus sempre honrou... Porque nós... Priorizamos a verdade... A justiça... Priorizamos... Fazer a coisa certa... Não enganar ninguém... Não ter... Nada que nos desabonasse... Mas pelo contrário... Foi... Ao longo do tempo... Dessa semeadura... Que nós fizemos lá atrás... Pagamos preços altíssimos... De noites sem sonhos... Para que nós tivéssemos o quê? Lá na frente... A vitória... E essa vitória... Ela teve um sabor muito diferente... Porque ela foi construída... Ela foi... Trabalhada... Então a nossa vida... Ela é um recurso... E que nós possamos... Desse recurso... Fazer com que gere... Nessa semente... Que nós estamos plantando... Nessa terra... A nossa... A nossa melhor... Semente... Que venha gerar... Os melhores frutos... O melhor de toda essa história... É porque não depende de terceiros... Não depende do outro... Depende exclusivamente... De você... De tomar um posicionamento... De falar... Eu quero... E você batalhar por aquilo... E a vida... Ela é feita de conquistas... Ela é feita... Das vitórias... Pequenininhas... Mas ela vai sendo construída de vitórias em vitórias em vitórias... Quando a gente vê... Uma vitória grande... Saborosa... Nada... Quando a gente olha... O lugar mais distante de onde você mora... Se você olhar... Uma cidade... Que você sonha em ir... Essa viagem... Ela é feita... Por quilômetros... E em quilômetros... Em quilômetros... Em quilômetros... Para que você possa... Chegar até lá... Ela não vai diminuir... Para que você chegue até lá... Tem uma coisa... Que eu fico percebendo o nome das coisas... Que eu fico assim... Encantado... Sabe qual que é a diferença... De lealdade... E fidelidade... Tem gente... Quantas vezes... Sem saber... A pessoa acaba errando... Falando que Deus é leal... Deus... Ele não é leal... Deus... Ele é fiel... Mas por que ele não é leal? Porque o leal... Ele muda de acordo com as consequências... Ele muda de acordo com o que acontece... A lealdade... Já a fidelidade... Não... Vou dar um exemplo... A lealdade... Quando a gente vai... Quando a gente vai... Vamos colocar aqui na nossa área da segurança... Quando a gente vai nos presídios... Quando a gente vai... Para esses grupos criminosos... Os assassinos... Os bandidos... Esse povo que você já sabe quem é... Quem é o chefe deles? Eles são leais a esse chefe... Esse chefe dá uma ordem para ele ir lá e executar fulano... Para ele fazer tal coisa... E ele vai lá e faz... Porque ele é leal... Agora se esse chefe... Morre... Ou alguém o executa... Ou substituído... Ele vai ser leal a quem agora? Ao próximo... Porque a sua lealdade... Ele é leal... Porque ele tem que ter benefício nessa lealdade... Então ele muda de acordo com a circunstância... A lealdade... Então ele muda... E a fidelidade... Não muda... Quem é fiel... Independente da circunstância... Ele vai continuar fiel... Vou dar outro exemplo... A régua... A balança... O metro... É fiel... Se você hoje... Está se sentindo gordo... Ou magro... Não interessa... A balança... Ela é... Fiel... Ela é fiel... Se você subir em cima de uma balança... Ela vai falar na sua cara... O peso que você tem... Por mais... Amigo... Da balança que você seja... Ele não vai ser... Leal com você... Vai ser fiel... Vai ter... Fidelidade com você... Assim é Deus... Deus... Ele não pode trabalhar fora... Daquilo que ele é fiel... Ele não pode ser... Leal com você... Coitadinho... Ele fez isso... Agora nós vamos fazer aquilo por ele... Não... Ele colocou uma regra... E a regra... Mais visível... E a mais palpável... Que nós podemos viver nessa terra... É a lei da semeadura... Aquilo que você planta... Você colhe... Se você colhe... É porque você plantou... Seja para o lado bom... Ou para o lado ruim... Simples assim... Isso é uma verdade... Nua e crua... Se você planta... Giló... Eu vou colher... Giló... Nunca ninguém vai ser surpreendido... Com a lealdade... De plantar o Giló... E ver o clima... Falar assim... Tadinho dele... Ele não sabe que Giló... É nessa época... E nem nesse solo... Vamos fazer dessa semente Giló... Vamos fazer... Manga... Não... Não vai ser surpreendido... Nossa... Tem manga... Só para agradar quem plantou... Assim é a nossa vida... Conhecimento... Aquilo que você tem plantado na sua vida... E quando nós falamos... Quanto mais... Eu estou falando da minha história... Tudo aquilo que eu plantei... Um curso... Que eu tive que ficar lá um final de semana... Sábado e domingo... Cansado... A semana toda de trabalhar... Mas eu queria... Porque eu precisava ficar lá... Não... Eu não queria... Mas eu precisava... Quem faz... O que gosta... É criança... E muitos adultos... Ainda não se tornaram adultos... Ainda estão... Fantilizados... Infantilizados... Com a sua... Mentalidade ainda de criança... Fazendo só o que gosta... Eu não gostava de estudar... Parei na sétima série... Mas eu vi que era necessário... Quem faz o que é preciso... Aí sim... Muda de patamar... Agora você passou a ser um adulto... Adulto faz o que é necessário... E como você hoje está... Na infantilidade... Fazendo só o que gosta... Ou que de fato... O que precisa fazer... Nós temos que mudar... Os nossos conceitos... Nós temos que ser... Adultos... Para que a fidelidade... Sempre seja fiel... Com aquilo que eu tenho... Plantado... Hoje... Você tem a oportunidade... Aqui... Por poucos minutos... Que nós já estamos... Eu tenho certeza... Que você já aprendeu demais... Imagina nós... Passando... Uma semana... Falando... Com você... Sobre portaria... Figia... Controle de acesso... Daquilo que nós estamos proporcionando... Você que já fez o meu curso gratuito... Viu... Tudo aquilo que eu entrego... Durante o curso... Agora imagina você passar uma semana... E durante essa semana... Eu também te oferecer... Algo... Muito mais... Vantajoso... E algo que é... Avançado... Mais amplo... De conhecimento... Dentro de um curso... Totalmente voltado... Para que você... Pare de fazer... O que você acha... E agora passe... A ter certeza... E plantar as coisas certas... Essa é a vida... E a vida... Ela vai nos ensinando... Irmão... E a vida... Ela é fiel... Fiel o tempo todo... É muito bom falar sobre essas coisas... Para que você aprenda cada vez mais... E a vida... Ela é um conhecimento... E quanto mais conhecimento... Mais nós... Tornaremos... Seres humanos... Vitoriosos... Na sua vida sentimental... Na sua vida... Amorosa... Na sua vida espiritual... E naquilo que nós estamos aqui tratando... Na sua vida... Profissional... Seja um profissional... E essa é a oportunidade que chegou aqui na sua vida... Nós vamos estar... Eu vou estar lá dentro do nosso grupo... VIP... Colocando um link... Para você que ainda não me conhece... Para você poder me conhecer melhor... Ali... O grupo... Eu vou colocar um link... Do nosso Instagram... Que é... Portaria Brasil... Clica lá... Nos acompanhe... Para que você possa conhecer os bastidores... Da minha vida... Eu vou te falar por onde eu ando... O que eu treino... Os cursos que eu faço... Para você conhecer a minha família... Conhecer a minha casa... Aquilo que eu penso... Aquilo que eu gosto... Para que você possa... Dali... Seguir a gente... E conhecer a minha rotina... De uma forma... Tão simples... Através de tantos depoimentos... De tantos... Alunos ali... Que fazem parte ali... Das nossas relações... Tá... Para que você possa... Ter o depoimento também... Daquelas pessoas que já... Alunos que já fizeram o nosso curso... Avançado... De porteiro... Vigia... E controlador de acesso... E que mudaram a vida deles... Porque eles fizeram... A escolha certa... De plantar... A semente certa... Para colher os frutos... E hoje... Eles falam... Você vê no olho deles... O sentimento... Daquilo que eles... Hoje têm... E lá dentro do nosso grupo também... Eu vou colocar... A data... E o dia... Ou... Até dia, né... A data... E a hora... De como vai funcionar... A nossa semana... Do porteiro... Vigia... E controlador de acesso... Tudo isso... Vai estar acontecendo aonde? Dentro do nosso grupo VIP... Mais uma vez... Foi muito bom estar aqui com você... Tá... Eu quero... Ainda falar... E eu tenho muita coisa para falar... E eu quero falar tudo... Está tudo dentro do nosso curso... Coisas assim... Fantásticas... Para mudar... A sua vida... De uma vez... Por toda... Lembre... De tudo isso que você ouviu hoje aqui... Que quem faz o que gosta... É criança... Se você é criança... Você está no lugar errado... Agora... Se você quer madurecer... Com fruto sadio... Sendo... De fato... Assumindo o papel... De adulto... Fazendo aquilo que é necessário... Investindo... Em você... Você está no lugar certo... Aqui é seu lugar... Vou estar te aguardando... Lá dentro do nosso grupo... E lá tem os nossos administradores... Que vai te auxiliar... No que for necessário... Estamos combinados? Firme e forte... Papo sério... De pessoas sérias... Foi muito bom falar com você... Nesse momento... E eu quero aguardar você... Lá dentro então... Bora! Muito bom, hein... E que se você ainda não inscreveu... Também no nosso canal... Escreva... E acione o sininho... Para que você receba... Conteúdos o tempo todo... Também aqui no nosso canal do YouTube... Você viu a placona bonita... Mais de 100 mil seguidores... E você vai ter o privilégio também... De fazer parte... Dessa família linda... Encandadora... Que é a Vestical Treinamentos... Muito bom! E acompanha a gente... Lá na Portaria Brasil... Vambora lá dentro do... Do grupo... Que eu vou deixar o link lá agora... Tá bom? Forte abraço... Para você... E que Deus... Abençoe... A sua vida... Tchau, tchau... Até mais! Tchau, tchau... Tchau... Tchau...